O amor é o amor, é o amor É o amor, é o amor Eu vi, esse amor É o amor, sim Eu nascer A vontade de perder iloек da sombra De sombra, do Rio e do Rio Tudo bem, vivo именно E o amor Eu vi, esse amor Com ela Amorá com ela, nunca mais Depois que eu tava por amor E não volta nela, amorá com ela Nunca se briga em mim Uma namoragem E não vem dela, amorá com ela E nos meus sonhos com medo E não volta nela, amorá com ela Nunca se briga em mim Uma namoragem